Salve rapaziada, Tioque falando Seu beatmaker favorito Vim aqui dar um recado pra vocês Que eu acabei de soltar um som meu Então dá uma conferida Eu vou colocar o card aparecendo por aqui O link na descrição Fala o que você achou Se você achou legal, se não achou Olha que legal aqui Eu canto também, tá ligado? Então dá um check lá E vamos ser felizes rapaziada É o rap, é isso